Então em 82 o Rosberg foi campeão, né? Como é que você viu o Rosberg como piloto, como adversário? O Keck? Era uma bosta. Valor nenhum. Entendi. Eu tô querendo rir. É, não tem. É que nem o filho dele, ganhou um campeonato. O neguinho que já tá dando mal, é machucado naquela época, ele tá meio ruim. Entendi. Entendi.